Deus é tremendo, me ajuda aí Deus ele é maravilhoso, irmão Quem quer ajudar assim? Quem quer animar, que apreste em nós Jesus! Aleluia! Ninguém vai conseguir Acabar com meus sonhos Com os sonhos de Deus Existe em mim Ninguém vai conseguir Deixar minha estrada Não existe barreira Que possa impedir E o quê? Podem me chamar Pode chamar Eu vivo sonhando Lutando e vencendo Quem não tem sonhos Que Deus na vida Tem a esperança perdida Eu vivo lá fora sofrendo Só mais, vamos lá! Eu vivo sonhando Eu vivo sonhando O que Jesus já vem E todos meus sonhos Vão se realizar Cadê os adoradores Que adoram e inspiram em verdade Eu vivo sonhando Podem me chamar Eu vivo sonhando Eu vivo sonhando Eu vivo sonhando E todos meus sonhando Eu vivo sonhando E todos meus sonhando E todos meus sonhando E todos meus sonhando Vão se realizar Deus é tremero Palmas bem avivado Porque Ele é digno De toda honra E toda glória Aleluia 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 Reporting Distrito, Divisão Plus, Master Me.